Rosca inversa ou supinada com barro, vai pegar a mão voltada para baixo, para trás do corpo e fazer a pegada na linha dos ombros. Movimento de flexão, isso. Lembrando que vai começar a doer o antebraço, não só o bíceps. Ele vai lá, forçar bem o antebraço e voltar. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um movimento de lado para a gente visualizar a função do cotovelo durante o movimento. Cotovelo fechadinho para dentro do corpo, o ombro estabilizado e o movimento de flexão. Foi lá. Isso. Lembrando que o cotovelo não vai nem para frente nem para trás, sempre sentindo bem o antebraço junto do bíceps trabalhar.